Obrigado, viu? Ele chegou agora ou acordou aqui? Por enquanto chegou agora, né, doutor Stein? Mas é bom o senhor se espertar também, viu? Isso é hora de fazer visita na casa dos outros. Vem dar carona pra dona Lu. Ela não tem carro, não precisa de carona de ninguém. Mas ele tá vindo aqui sempre ou vem de vez em quando, como ele tá? Ah, o Stein, ele tá até querendo.